Ter Saudade Ter Vontade Vontade de virar o manco e de desaparecer Ter Saudade Ter Vontade Vontade de virar o manco e de desaparecer Ter Vontade Ter Saudade Ter Vontade Ter Vontade de virar o manco e de desaparecer Ter Vontade E saudades Tê vontade Vontade de virar um anjo e vida vai ser Tê saudades Tê vontade Vontade de virar um anjo e vida vai ser